Hoje a gente fala sobre DTM, DTM né? Tá aí ó, disfunção tempromandibular, isso mesmo, é um conjunto de sintomas que prejudica a articulação tempromandibular, que é essa aqui ó, da mastigação, a musculatura da mastigação. Bom, mas ainda há uma causa específica, não há uma causa específica pra você que tem DTM, eu ficava me perguntando, eu ficava me perguntando, poxa, mas por que sou eu que tenho esse problema? Por que que dói, né? Mas certos hábitos como apertar os dentes, pra você que tem apertamento, pra você que tem bruxismo também, coer as unhas, pode? É um hábito. Um hábito também que pode aumentar a probabilidade de ter, né? Bom, vou conversar com o Karine que já tá aqui, que é especialista cirurgiã dentista e especialista em DTM, dor o facial aqui, especialista em dor o facial, né Karine? Isso. E ela vai explicar pra gente, de fato mesmo, agora, o que que é essa DTM? Bom dia, bem-vinda, minha amiga, ao nosso programa. Bom dia, telespectadores, e obrigada pelo espaço pra falar. Nós é que agradecemos vocês aqui, de receber vocês, pra esclarecer sempre pros nossos telespectadores, a gente sabe que a vida é sempre muito corrida dos especialistas, mas sempre tem uma aqui pra ajudar nossos telespectadores que estão presentes aí dentro dos 224 municípios. Então, obrigada, Karine. Tá certo. Então, como você perguntou, a DTM, a disfunção temporomandibular, é uma doença que acomete a articulação da mastigação, a articulação que é responsável pelos movimentos de abertura da boca e também está ligada a várias áreas, como cabeça, a região de cervical, do pescoço, essa região do ouvido. Ela é bem próxima ao ouvido e isso confunde, muitas vezes, essa sintomatologia do paciente. O paciente vai procurar, outras vezes, outros especialistas, como otorrino, porque ele acha que não é comum sentir um zumbido, sentir uma plenitude, né, aquela sensação de ouvido cheio e ser algo relacionado a uma articulação nessa região de boca. Olha só, gente, vocês estão vendo? E tudo isso pode estar relacionado ao seu problema aqui na DTM, na articulação. Olha que maluco. Ó, a gente tem um VT pra falar mais sobre esse assunto e você já pode mandar sua pergunta pra gente pelo nosso Instagram, arroba pgmbomodemais e também pelo stefania.fernandes. Vamos ver, solta aí. A disfunção temporomandibular é um problema que afeta a articulação, que faz a junção entre a mandíbula, o osso móvel da face e o osso temporal, que é fixado na base do crânio. Há três tipos principais de DTM. A muscular ocorre quando a musculatura da região fica excessivamente tensa. Já a articular aparece devido a uma sobrecarga na articulação por traumas ou doenças degenerativas. E também há casos que ocorrem tanto distúrbios musculares quanto articulares. Existem muitas causas possíveis para o surgimento dos distúrbios que afetam as articulações. Entre eles, o bruxismo, ato involuntário de ranger os dentes, principalmente à noite. Apoiar as mãos da mandíbula e roer as unhas também deve ser evitados. Outro exemplo é o estresse, como foi o caso da influência Jade Picon. Segundo ela, a depressão e a ansiedade também podem desencadear o problema, uma vez que aumentam a tensão muscular da região. A influenciadora, Virgínia Fonseca, usou as redes sociais para contar sobre seu diagnóstico de disfunção temporomandibular. Isso causou repercussão e rumores de que a doença teria sido causada por uma cárie. Todavia, o boato logo foi esclarecido pela empresária, que negou a causa. Estima-se que cerca de 75% da população possa experimentar algum sinal de DTM, mas apenas de 5% a 7% realmente precisam de tratamento, pois apresentam dores. Há um pico de ocorrência dos sintomas entre pessoas de 20 a 50 anos de idade, sendo mais prevalente em mulheres. De acordo com a Sociedade Brasileira de DTM e dor orofacial, é bastante comum que enxaquecas e as DTM aconteçam simultaneamente. Nesses casos, as dores são mais intensas e a pessoa tem dificuldade para controlar os sintomas com os tratamentos disponíveis. Quem tem DTM pode escutar como se fosse um clique ou rangido ao movimentar a articulação. E o movimento mais limitado da mandíbula pode impedir que a boca seja aberta adequadamente ou se mova para o lado. Na maioria das vezes, o diagnóstico é realizado após a pessoa relatar os sintomas para os especialistas em DTM. Em alguns casos, também podem ser solicitados exames de imagem, como tomografia e ressonância magnética. Gente, Júnior, obrigada pelo VT. Maravilhoso, né? Bem explicativo. Eu estou dentro dessa porcentagem da dor. E eu estava até compartilhando com a Karine. Por que, Karine? O que aconteceu comigo? Essa é a pergunta que todos os pacientes chegam. Por que eu tenho e o que eu devo fazer? Como é que eu vou me curar desse quadro de DTM? Então, a disfunção temporomandibular é relacionada a vários fatores. Tanto fatores hormonais, como fatores psicológicos. É uma doença que é relacionada a doenças do sistema nervoso central. Então, estresse e ansiedade vão fazer com que haja esse aumento. E vão fazer também com que haja o bruxismo. Que é o que todo mundo conhece hoje em dia. Sabe que aperta o dente, mas não sabe também que pode estar apertando durante o dia. Então, isso é muito ligado a outros fatores. Até a doenças reumatológicas, é ligado a doenças inflamatórias também do corpo. Crianças podem já ter DTM? Sim. Ter DTM não, mas bruxismo ou apertamento? Essa questão que pode levar a DTM? Sim, as crianças têm uma predisposição até o bruxismo em vigília. O bruxismo do sono. O bruxismo em vigília é o hábito que você fica rangendo os dentes durante o dia. Então, eu recebo muitas perguntas das mães. Por que meu filho está rangendo tanto? Será se é um problema na dentição? E tem que ter o alerta aí, porque muitas vezes isso é ligado a um problema sistêmico. Como uma indicação de uma cirurgia de adenoide, por exemplo. Uma criança que tem vários problemas respiratórios, ela pode vir a desenvolver mais um quadro de bruxismo. Ah, é? É. Nossa. A partir de que idade, Karine? A partir de 6, 7 anos, tem alguns quadros de crianças que já apresentam esse caso. Por exemplo, eu recebi alguns casos de crianças que tomavam remédio para TDAH, algum controle de ansiedade, e aumentavam esse movimento, esse quadro de bruxismo. Tá vendo aí, né, gente? Ó, nós temos perguntas de telespectadores também já pré-estabelecidas aqui pela nossa produção, que a gente já pode começar a compartilhar, mas você pode mandar a sua pelo nosso Instagram, tá bom? Dentes tortos podem causar disfunção na ATM? Não. Há muito tempo atrás, essa era uma dúvida e era realmente uma causa para os dentistas, acadêmicos de odontologia estarem em constante estudo. Se havia alguma causa relacionada à oclusão, à dentição, esses dentes tortos, se poderiam causar isso. E hoje, com todos os artigos, com toda a pesquisa científica, a gente comprova, é comprovado que a disfunção temporomandibular não é causada por uma questão de dente mal posicionado. Claro que todo sistema estomatognático, você tem que estar com os dentes bem adaptados, com a mordida, fazendo com que o paciente morda direito, que ele tenha uma oclusão perfeita. Mas isso não é a causa, é um fator de piora. Pode agravar o quadro de disfunção da ATM, o fato do paciente também não ter aquela oclusão correta. Mas não é o principal causador. Geralmente, o principal causador é do sistema nervoso central. Tá vendo aí, né, gente? Já já a gente fala como tratar. Tá? Vamos lá para a próxima pergunta, que a gente está aqui no começo da nossa. Como é feito o diagnóstico? Olha só, boa pergunta. Isso, o diagnóstico é feito a partir da consulta com o especialista em DTM. Por isso que é muito importante abordar essa primeira consulta do paciente para saber quais os fatores que levaram aquele paciente a ter aquele quadro de DTM. Muitas vezes são fatores hormonais que as pessoas desconhecem. Muitas vezes são fatores de ordens emocionais. E muitas vezes também são fatores de um padrão facial. Tudo isso pode estar causando a disfunção temporomandibular. Pode ser genético, Karine, ou não? Tem alguma causa genética também, alguma causa ambiental. E o paciente, ele deve procurar o especialista para, assim, fazer uma interação com outras áreas. Hoje em dia eu trabalho, tanto com médico, neurologista, reumato, otorrinos, para poder fazer essa ligação e saber qual é a causa dessa disfunção do paciente. É um tratamento multidisciplinar para encontrar realmente uma saída, né? Ó, eu tenho que ir para um rápido intervalo, gente. A gente está falando aqui sobre DTM, tá? Você que tem seu filho, conhece alguém que possa ter, já manda sua pergunta, sua dúvida, para a gente esclarecer aqui com o nosso especialista, Karine Borges, que vai trazer hoje todos esses esclarecimentos aí para você sobre esse problema. Eu sentia muita dor. Já, já eu quero que a gente... Vou falar, explicar para vocês um pouco mais sobre esse meu processo, claro, né? É para você também entender. Por isso que eu uso aqui... O pessoal acha que eu uso o alinhador estético? Ajuda, né? Mas foi também mais por conta da DTM que me ajudou assim... Gente, nem vou dizer para vocês. Eu não conseguia morder a maçã. Eu estava nesse de dor, que já não conseguia morder a maçã. Volta aqui para mim agora, continuando aqui junto com o Karine, que a gente está falando. O Karine é especialista em dor orofacial, DTM... DTM dor, né? Tudo que eu tinha, viu, gente? Falando para vocês, já compartilhei nas minhas redes sociais, que eu já sofria muito com essa questão de dor aqui na DTM, né? Bom, mas a gente continua com a pergunta que você já compartilhou com a gente. Manda aí para a gente, pode colocar. Agora abre aqui, né? Eu e ela. O estresse pode causar o agravado DTM, Karine? Sim. O estresse, ele é um fator que está relacionado ao sistema nervoso central. O paciente que tem uma vida, hoje em dia, atribulada, ele tem mais compromissos. Então, é um paciente que hoje tem muito... uma condição emocional ruim. E aliado a isso, o uso exacerbado de medicações, o paciente é estressado, tem uma péssima qualidade de sono, que também interfere, vai fazendo com que haja um aumento dos casos. E o estresse é totalmente ligado aos quadros de dor, inclusive nos quadros de bruxismo, do sono e da vigília. Gente, que doido. Vamos falar de tratamento, Karine, que é importante? Qual o tratamento que é indicado aí, inicialmente, para fazer quem tem DTM? Poxa, eu estou com DTM, estou sentindo dor. Onde eu vou primeiro? O que eu procuro? O primeiro passo do paciente, a primeira acolhida, seria realmente procurar o especialista. Porque a partir daí, nós iríamos saber a causa, o que está originando essa disfunção da DTM. Não é um problema só relacionado a dente, não é um problema só relacionado ao estresse. Tem inúmeros fatores que podem estar contribuindo para esse caso. Então, a gente tem que descartar algumas condições, como condições otorrinolaringológicas, como condições reumatológicas. Hoje em dia, um quadro... as mulheres, elas têm um quadro de DTM bem maior do que o dos homens. Por quê? Mais peso na mulher aí, hein? Oh, meu Deus, hein, Kátia? Questões hormonais vão fazer com que isso aconteça. E para a gente fazer o descarte dessas causas e planejar o melhor tratamento para o paciente, nada melhor do que a abordagem inicial. O acolhimento do paciente com dor. Acolher esse paciente, planejar o tratamento, não só com o especialista do DTM, mas muitas vezes encaminhando para outros, trabalhando em uma equipe multiprofissional. Multiprofissional, né? E saber que nem todo caso é cirúrgico. Então, você tem que, primeiramente, saber qual a indicação daquele paciente. Mas tem casos que precisam ser cirúrgicos? Sim, tem alguns casos que são cirúrgicos, mas para fazer com que haja também sucesso na cirurgia, o paciente, ele deve ser acompanhado, deve fazer um tratamento prévio e começar com o minimamente invasivo. Então, hoje nós temos vários procedimentos minimamente invasivos que melhoram essa qualidade de vida e muitas vezes fazem com que ele não tenha essa indicação inicial de cirurgia. Tá vendo, né, gente? Que bacana essa explicação da Karine, porque às vezes a gente acha que não tem um tratamento, a gente não pode melhorar e pode. Pode. Né? E pode. Melhorar essa qualidade de vida porque ter dor não é normal. Nossa! Estalar não é normal. Às vezes a gente até normaliza. Ah, eu tô estalando aqui. Pronto, eu. O meu estalava começou com esse estalido, né? E aí eu deixei, não tava doendo. Aí chegou a um ponto de doer muito e eu ter que procurar um especialista, um tratamento pra poder não sentir mais dor. Por que esses estalos, Kátia? Olha, os estalos, eles acontecem por uma grande sobrecarga. Karine. Uma sobrecarga articular. O paciente, ele vai estar com aquela tensão, o paciente tem o apertamento dental e vai reduzindo espaço naquela articulação. Então, o estalo muitas vezes é o deslocamento de um componente da articulação chamado disco articular. Então, o estalo pode acontecer quando esse disco desloca e a partir daí a gente tem que fazer essa avaliação, solicitar alguns exames que são peça-chave ali pra nosso planejamento e saber se aquele estalo realmente é uma condição cirúrgica, ou se é uma falta de lubrificação na ATM, ou se é só a condição muscular que compromete, gera pontos gatilhos, que são pontos que vão fazer com que o paciente sinta mais dor. Aquele ponto que a gente pega aqui na articulação, você sente rígido, sente como se fosse uma bolha. Então, sempre é bom avaliar. Às vezes pontos que você acha, ah, não, é que é por causa do estresse e tudo mais. Isso, e acomete também essa região da cervical, as cefaleias, né, acontecem demais, o quadro de cefaleias relacionadas a problemas na disfunção temporomandibular. Tá aí, gente, olha só que importante a gente compartilhar esse assunto e esse tema com vocês, né. Bora lá pra próxima pergunta que a gente quer compartilhar também, pra você que está nos acompanhando. O que é uma placa oclusal e como ela ajuda? Isso. Também essa pergunta é muito importante, porque há muito tempo a placa oclusal, ela foi detectada e diagnosticada como o único tratamento das desordens temporomandibulares. Então, até na nossa formação acadêmica, ah, é a placa, ou o desgaste ou a placa. E a placa, ela é uma alternativa que compõe uma gama de tratamentos que nós realizamos para melhorar a condição de vida. A placa faz com que o paciente, à noite, diminua aquele contato, aquele bruxismo do sono. Então, a placa, ela é indicada quando o paciente tem um quadro de bruxismo do sono e relata também o bruxismo durante o dia. Mas ela tem uma indicação... Durante o dia também? Não, durante o dia não é tão indicado por conta daquela sobrecarga articular. Então, durante o dia, nós sempre mostramos para o paciente exercícios, como ele faz para estar liberando aquela região da musculatura e não encostando os dentes o dia inteiro. Mas temos vários tipos de placa, nem toda placa é igual, não é uma receita de bolo. Cada paciente tem uma indicação ou não. Tem as placas também, que fazem o controle do ronco, da apneia, mas elas também têm uma indicação e tem que ter o cuidado para indicar quando o paciente tem um quadro de dor. Olha só, gente, que importante, né? Para você ver como tem vários tratamentos e estratégias, para você estar se livrando, se livrando e fazendo um tratamento mesmo, de fato, da DTM que você está sentindo, né? Isso é importante, Carine, da gente compartilhar. Carinha, gente. Isso. Kátia aqui. Bom, vamos lá para mais uma pergunta que a gente já tinha aqui. Bom, cura. Eita aí, tem cura para DTM, Carine? É excelente essa pergunta, porque o que é a cura? A cura, ela vai depender não só de todos os tratamentos realizados no controle daquele caso, mas também vai depender do paciente. Como é a relação do paciente com aquele tratamento? Ele é um paciente cético, que não acredita de forma alguma? Ele é um paciente que vai estar ali controlando essa doença, essa desordem, de acordo com o que o especialista esteja ali indicando a ele? É um paciente que procrastina o tratamento? Ah, eu vou levando, estou melhor, não vou fazendo? Então, tem vários fatores que podem levar à cura ou não. Mas a cura, eu não digo a cura do tratamento da DTM, eu digo o controle. Essas desordens da DTM, o paciente tem que ter um controle. E o controle é quando a gente vai atrás do tratamento correto e das possíveis indicações dentro daquele tratamento. Porque não é uma causa específica, não é uma receita, uma medicação. É todo o controle, é mudar a qualidade de vida, os hábitos do paciente, a qualidade do sono, alimentação. São vários fatores que vão fazer com que ele tenha uma melhora desse quadro e assim chegar a uma cura tão desejada. Tá vendo aí, viu gente? Olha só que importante a gente manter, de fato, esse tratamento e esse cuidado com a gente, né Karine? Sim, com certeza. Olha, pra você ver. Ó, eu quero compartilhar com vocês o Instagram da Karine, tá bom? Pra você que está nos acompanhando. Karine é especialista em DTM, porque é doutora Karine Borges. Você, seu filho, a sua família, eu conheço alguém que tenha esse tipo de problema, precisando de ajuda. Por que eu estou falando isso? Porque quando eu comecei a sentir, gente, muito difícil de encontrar. Eu disse, ah, vou ter que conviver com esse estalido aqui, que a maioria das pessoas acham, né? É, não é normal conviver com dor. Então, você está lá, muitas vezes, ah, eu estalo, mas não tenho dor e fico por isso. Vai levando um quadro até que ele se agrave. Então, o normal é procurar alguma ajuda e algum tratamento que seja específico ali pra aquele quadro. Bom, eu estava conversando com a Karine aqui em off e a gente falando que não é só usar um aparelho que vai fazer com que você melhore da DTM, da dor. Não é, gente. Foi o que eu expliquei no meu Instagram outro dia, né? Isso, Karine? Então, muitas vezes o paciente acha que por conta de não ter uma óculosão, uma mordida perfeita, aquilo pode estar causando. E, na verdade, não é. O aparelho, ele faz com que haja uma oclusão ideal, o paciente, ele vai morder melhor, ele vai também manter uma qualidade de mordida, de qualidade de vida, mas ele tem que ser associado também ao tratamento de DTM quando ele tem essa indicação. Então, até o próprio tratamento ortodôntico, ele vai fluir mais, tanto nos adultos quanto nas crianças e ter sempre aquele acompanhamento do especialista em DTM pra estar melhorando isso aí, agilizando e fazer com que o paciente não tenha tanta sobrecarga durante esse tratamento. Exatamente. É o que eu expliquei também. Na verdade, já a médica explicou, daí eu compartilhei, né? Vamos aqui de perguntas de telespectador, mais perguntas. Bom dia, Stefânia, doutor. Outro dia eu estava com uma tontura e meu ouvido tampou, ficou tampado. Comecei limpando com contonete e até saiu sangue. Posso ter algum problema da DTM? Esse quadro também é muito comum. Os pacientes têm tontura, têm vertigem, zumbido, plenitude. E muitas vezes isso é relacionado à disfunção temporomandibular, porque o ouvido, a entrada do ouvido é muito próxima à articulação. Então, isso faz com que os pacientes confundam. Mas o ideal é descartar qualquer alteração ou problema otorrino-laringológico. Então, ele deve procurar sempre o otorrino também para ver se realmente ele não tem alguma otite, alguma inflamação. Porque quadros inflamatórios nessa região do ouvido também fazem com que haja essa ligação muito forte. Então, o paciente que já tem pré-disposição, ele pode piorar com esse quadro inflamatório no ouvido. Bom, o Francisco está perguntando quanto tempo de tratamento? Olha, cada paciente, ele tem uma indicação de tratamento. O tratamento é bem individualizado. Mas o paciente, ele tem que ter um tratamento. Não adianta o paciente procurar, ah, eu vou hoje, quero uma cura total, eu quero ficar bom naquele quadro. Ele tem que ter um controle, um acompanhamento com o profissional, geralmente dura meses. Então, a gente fica acompanhando justamente para ter segurança do paciente, melhorar a condição de abrir a boca, diminuir a questão dos estalos e também não ser indicado de cara para um tratamento cirúrgico. Olha só, gente, está vendo? Não precisa você se assustar, vou ter que fazer cirurgia logo. Não é assim, né, Karine? É. E hoje as cirurgias, quando bem indicadas, elas têm uma qualidade. Elas são hoje minimamente invasivas e fazem com que haja uma melhora desse quadro junto com o tratamento clínico de dor. Tá aí, gente. Karine, quero te agradecer muito pela sua participação aqui. Lembrando que você que está aí acompanhando a gente, pode entrar em contato diretamente com a Karine, tá? Se você tem seu filho, se você sofre também com esse problema, é importante de você resolver, ficar com dor. Se você só tem um estalido, como eu tinha anteriormente, não espera chegar ao quadro de dor também, né? É, não pode esperar. Sentir dor não é normal, né? Não é normal, não é bom também sentir dor, né? Então, minha amiga, muito obrigada. Volta mais. Obrigada, vou. Volta sempre. Prazer imenso te receber aqui.